Para a loja de conveniência, que vai ser assaltada, segurando uma garrafa. Vira de costas, segura a garrafa, pronto. Vai dar o pronto assim. Quando vier o sinal sonoro, ele larga a garrafa, saca a arma e resolve os alvos. Gente, continua aí. Tirador está pronto? Pronto. Tirador, espera. No tiro defensivo, sempre tem que atirar abrigado. Ali é uma porta, ele atirou abrigado, agora mostra a arma vazia para o juiz e acabou o tiro.